Salve, salve, galera do Baixo Aqui Jogos! Está começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Se na vida real a FIFA está na pior, pelo menos nos games, o jogo promete. Isso porque depois de 11 anos e mais de 20 edições, finalmente teremos seleções femininas no jogo. FIFA 16 vem aí com times de mulheres. O jogo vai contar com 12 seleções compostas por mulheres. São elas, Austrália, Brasil, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Suécia e Estados Unidos. A EA disse que estudou bastante os movimentos das jogadoras e fez personagens do zero, com ações totalmente únicas. Quanto à demora, a equipe de desenvolvimento já vinha trabalhando há algum tempo nos times femininos. Mas só agora a tecnologia permitiu que inserissem tudo sem qualquer restrição. FIFA 16, rapaziada e rapaziada... Ah, não, bugou. FIFA 16, senhoras e senhores, chega no dia 22 de setembro para PC, Playstation 3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Need for Speed é a nova sensação dos momentos, né? E a galera está louca atrás de informação. Estão procurando tudo que é canto, mas calma, fica tranquilo, porque a gente trouxe aqui informações em primeira mão para você. Primeiramente, tem a suposta data de lançamento e também muita customização por aí, hora de tonar seu carro, Neon, lembra? Nos Underground. Tum-wit, 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 tum-wit... A suposta data do game apareceu na loja oficial do Xbox e indica que o jogo vai chegar no dia 3 de novembro nos Estados Unidos e no dia 5 do mesmo mês na Europa. A Microsoft rapidamente corrigiu o erro, mas fã de Need, que é fã de verdade, foi ainda mais rápido e conseguiu salvar a prova, que está vendo aí na tela. Fora a data, a página também revelou que o jogo vai ter competições noturnas, 5 modos de jogo e uma série de histórias que se conectam em pontos distintos. Para a alegria da galera, foi confirmado também que teremos muita customização, desde visual até no desempenho também. Toda velocidade rola em Ventura Bay, uma cidade inspirada na costa oeste dos Estados Unidos. Mais informações, assim como 5 carros já confirmados, você confere aqui na descrição no link para a notícia. Então vai lá, não perde tempo. Tum-wit, tum-wit, guelou. Calma, Gabriel. É difícil, quem que não está empolgado com esse jogo? Hoje em dia, quem quiser colocar o seu fone de ouvido, o seu fone comum, o seu fone tunado, aqueles 2-9, né, no seu controle do Xbox One, tem que comprar um adaptador para fazer isso, né? Mas os dias de tristeza, os dias de desespero, estão para acabar, já que vem aí um controle do One que já vem com essa entrada ou essa saída. Eu não sei, tem áudio, microfone e tudo mais, né? Enfim, vamos ver a notícia. Na página de suporte da empresa, temos lá todas as informações de cada detalhe do controle do Xbox One. E ali, escondidinho, temos a revelação de que os controles fabricados depois de junho vão chegar com uma saída de 3,5 milímetros. Ou seja, você não vai precisar mais desembolsar 25 dólares para comprar um adaptador que permita o uso de fones comuns. Agora só falta o anúncio do adaptador sem fio para PC. E aí já era, só alegria, sem mais choradeira. Quem tem o One também está empolgado aí para saber das compatibilidades do console com o Windows 10. E agora, meus amigos e minhas amigas, temos alguns vazamentos. Se liguem só. O usuário ChromexMod do Twitter já postou alguns vazamentos que viraram realidade. E agora o cara volta a atacar com 3 novidades do Windows 10. A primeira é o Cross Chats, que supostamente vai permitir que a galera do PC converse via chat de voz com quem está no Xbox One. Tem também um app para multiplayer no Windows 10, que vai permitir que a galera do PC se junte a partidas online com usuários do Xbox One. Embora não tenha sido confirmado, quais jogos vão suportar isso? Para fechar, uma API que vai facilitar e muito a vida dos desenvolvedores, permitindo que jogos para Windows 10 sejam facilmente portados para o One. Tem ainda muito mais e todo mundo está empolgado com as novidades. Então se liga na E3, porque a Microsoft com certeza vai dar show por lá. E a gente vai estar cobrindo tudo aqui no BJ e diretamente lá do evento. Que haces comigo, Konami? Oh, Kojima, não sei o que passa, pero mi corazón duele mucho. É, parece um capítulo de uma novela, e realmente é o capítulo de uma novela. É mais um capítulo de Kojinami. A novela aí de Kojima e Konami. Pois é, galera. Surgiu um contador agora, um contador misterioso, que faz referências a Metal Gear, a Silent Hills. E a galera não sabe se isso é mais uma obra do mestre do hype, né? O Hideo Kojima. Ou se são só os fãs órfãos aí, né? Que estão tentando criar alguma esperança sobre algo que já acabou. Nossa, é muito frágil novela isso, né? Vamos ver o capítulo que eu estou até emocionado aqui. O contador do site Ing Sok acaba no dia 11 de setembro, dez dias após o lançamento de The Phantom Pain. E no exato dia dos atentados terroristas ao World Trade Center, lá em 2001. E o que podemos deduzir pelo site? Além do símbolo da Foxhound logo de cara, a palavra Ing Sok é um acrônimo para English Socialism, filosofia política, que é um dos motes do livro 1984, de George Orwell, e que também é a data em que Phantom Pain se passa. E ainda tem muito mais, garotada, como frases de PT escondidas no código fonte, fetos, baratas e até mensagens em código morse. Tudo pode ser uma imensa jogada de marketing de Kojima e até da Konami, mas tudo também pode ser apenas um fake aí de fãs que simplesmente não admitem o fim dessa relação tão bonita que a gente viu faz tempo nos episódios anteriores dessa novela. Mas enfim, o que vocês acham? É fake ou não é? É mais episódios de Kojinami vindo por aí ou não? Se você tem um Playstation Vita, eu tenho certeza que você ama muito esse seu filhinho, né? Posso que você vai dormir, coloca ele do ladinho assim, no seu criado mudo, cobre ele com aquele lencinho para limpar a tela, deixa cobrindo ele também para não enxergar de noite, né? Porque faz mal para a câmera, né? Não é claridade. Aí você acorda, olha para ele, ele olha para você, você liga, é um sorriso, um sorriso mútuo. Enfim, mas... Enfim, alguns dias aí, a Sonami... Oh, estou com essa novela na cabeça mesmo aí. Alguns dias, a Sony decidiu dar um gelo na galera, meio que sem querer, mas os caras falaram o seguinte, que o Playstation Vita tinha acabado, o suporte para o Vita acabou, né? São plataformas de legado. E aí a galera foi a desespero, choradeira para tudo que é lado, mas depois a própria Sony voltou atrás e falou que era só um erro de comunicação. Vou esclarecer para vocês, se acalmem. Durante o Electronic Investors Relations Day 2015, 2015, Andrew House, que é o presidente da Sony, disse que o Vita e o Playstation TV estão na lista das plataformas legadas da companhia. Ou seja, plataformas legadas são plataformas fora de linha. Aí, meu amigo e minhas amigas, a galera foi a loucura e muita gente estava chorando até agora há pouco, até o começo da notícia. Afinal, ano passado, a própria Sony tinha feito várias promessas para o portátil lá na E3. A companhia, então, foi rápida, agiu rápida e poupou suicídios e disse que tudo não passou de um mal entendido. Já que Andrew estava se referindo à primeira geração do aparelho e não às plataformas como um todo. Então, se acalmem, vamos torcer para o Vita bombar, para o Vita rular na E3 deste ano. Beleza? Beleza? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Bloodborne, com certeza, é um dos jogos mais difíceis dessa geração. Conheço várias pessoas aí, né? Vários dias que largaram o jogo porque não conseguiram terminar, não conseguiram passar do primeiro boss, né? Dizem, né, galera? Então, acontece, né? Só para os fortes. E, pessoal, mas pode ser um jogo muito fácil. Se você se chamar Kradok, Kradok é Twitch, que foi o cara que terminou o jogo inteiro sem subir de level, sem usar armas de fogo e sem usar itens de cura. Você acha que é maluquice? Você acha que é doideira? Você acha que eu estou inventando? Então, confere o vídeo comigo. A gente já tinha visto um cara completar Bloodborne com uma guitarra do Rock Band, e isso parecia o limite do sinistreza, né? Agora, o nível de sinistreza subiu ainda mais, com o jogador Kradok é Twitch, terminando o game sem upar seu personagem, nem seus equipamentos, sem se curar, sem usar armas de fogo e sem usar parry. Meu Deus do céu, se você ficou espantado, se você ficou embasbacado, fica tranquilo, porque tem vídeo de todos os bosses lá na notícia. Óbvio que o cara é um ninja Jedi dos Sete Reinos da Magnolia, e mesmo assim foi um trabalho muito difícil, mais difícil do que parece, já que pra matar um dos últimos chefes, o Kradok precisou estudar o inimigo por mais de 20 horas, rapaz. E agora eu me pergunto, qual será o próximo desafio dessa galera maluca, né? Alguém tem uma sugestão? Manda nos comentários aí. Vão usar, sei lá, um microfone do Sync Star? Não sei, não sei mais pra onde ir. Terminar com uma guitarra sem upar de level e de olhos vendados. Terminar sendo o Sotobelo, que é muito difícil. Eles podiam trocar o nome daquela classe lá, peso morto, pra Sotobelo. Yes! TORQUIÃO! 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 Então é isso galera, essa foi mais uma edição do Checkpoint, espero muito que vocês tenham gostado, lembrando sempre de dar aquele joinha e de se inscrever no canal pra fazer parte da Residência BJ. Muitíssimo obrigado galera, valeuzão e até a próxima! FU! Não saiu fogo? Nem teletransportei? Ô, vocês falaram que ia funcionar, falaram que ia funcionar, não, não, ué, ué, como é que eu vou fazer? Vou passar vergonha aqui na frente de todos os meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri